Quando ela ver o lc, ela já fica contente Quando ela ver o lc, ela já fica contente Vem que ela quer, vem que ela quer Pente, 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 pente Bola mutceta na bota, na bola Bola mutceta na vila carente Ô novinha da B2, da B2, da B2 A tá sendo sorridente, a novinha da Marlene Tá sentando consciente, vem que ela quer Vê que ela quer, vê que ela quer Pente, 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 pente Pau da buceta na mina carente Pente, 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 pente Pau da buceta na mina carente É de ser que tá tocando e já sabe da tua fama É de ser que tá tocando e nós sabe da tua fama A novinha da Marlene, hoje tão tudo sem vergonha A novinha da B2 só gosta de ficar na onda Se joga, se joga, se joga na palpiraia Se joga, se joga, se joga na palpiraia Tá por conta é o WC e você se apaixona Tá por conta é o WC e você se apaixona Quando ela vê o WC, ela já fica contente Quando ela vê o WC, ela já fica contente Vê que ela quer, vê que ela quer Pente, 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 pente Pau da buceta na gola, buceta na gola, buceta na gola, buceta na gola, buceta na vina carente Pente, 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 pente Pau da buceta na gola, 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 buceta na Nós sabem da tua fama, é de ser que tá tocando e nós sabem da tua fama A novinha da Marlene, hoje tão tudo sem vergonha A novinha da B2 só gosta de ficar na onda Se joga, se joga, se joga na palpinaia Se joga, se joga, se joga na palpinaia Tá poupando é o LC e você se apaixona Tá poupando é o LC e você se apaixona Tá poupando é o LC e você se apaixona